Eu te pedi perdão, meu pobre coração Já não aguenta mais sofrer assim Eu sei que eu errei, sei que te magoei Mas não fozes de mim, oh, oh, oh Não dá mais Pra viver nessa paixão mal resolvida Juro que eu tirei você da minha vida Sei que errei, mas tô aqui pra te pedir perdão